...católica, e eu acho que é congregacional, e é protestante, uma junto da outra, que são antigas... ...ministramentos? É, mas fica no viador. Ah, eu sempre me pertei. Nessa época, existia uma distância muito ruim entre os protestantes e os católicos. E como se constrói duas igrejas tão dispares, no mesmo ambiente... Olha, isso vai depender do caráter de tolerância que existia. Veja bem, no Recife, quando veio a igreja episcopal, os protestantes, os evangélicos, construíam a parede num dia, e no dia seguinte ele estava derrubado, os católicos derrubavam. Até que a força da persistência aconteceu isso. Muitas vezes, essa questão da contiguidade se dá pela contiguidade de pessoas. É provável que aquele pastor que tenha iniciado aquela igreja evangélica, ele seja amigo daquele que é padre da igreja protestante, da igreja católica. Então, essa construção aí tenha existido. Ou que pelo avançar do tempo de uma e de outra, a evangélica tenha sido construída, quando já não havia uma reação tão forte dos católicos. Eu não sei explicar, não tenho a menor ideia. Mas que é possível, é possível. A existência de igrejas de dois cultos, numa espécie de ecumenismo. O que é muito até vantajoso para a vitória, não é? Pouco, você.